Gente, olha o estado que está esse cabelo, olha aqui, isso aqui eram mechas e fizeram uma deslizagem no finalizamento, olha esse cabelo, olha aqui, o mesmo. Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no canal é dia de hidro reconstrução e o cabelo que a gente pegou hoje, vocês vão ver agora aqui no vídeo. Vocês viram como o cabelo da Debra estava, gente? Pois é, hoje fazem dois meses que a gente está aqui fazendo cronograma capilar, muitos tratamentos para darmos vida a esse cabelo. E hoje vamos fazer aqui uma mudança nesse cabelo, mas primeiro vamos começar aqui com a máscara de alto impacto da Resistência Therapy, da Rubelita. E vocês sabem que eu adoro misturar os produtos, então vou mostrar aqui também a ampola de reconstrução, a Leste de reconstrução, juntamente aqui com a máscara de alto impacto da Resistência Therapy, que ele contém colágeno neutralizado, ácido lático e óleo de macadâmia. Gente, o óleo de macadâmia, ele é um antioxidante e ele é super hidratante, é tudo que esse cabelo está precisando nesse momento. Agora vamos fazer aqui a mistura da ampola juntamente com a máscara, a ampola Aleste de reconstrução da Rubelita Professional. Ela tem queratina e ela tem colágeno, exatamente. Então vamos colocar aqui um antioxidante e também hidratante com a superpotência da ampola Aleste de reconstrução. Já fiz aqui. Agora vamos começar aqui a lavar o cabelo com o shampoo também da Resistência Therapy. O Marco vai me ajudar aqui hoje. Gente, esse shampoo, ele tem uma textura espessa e é muito hidratante. A gente passa o shampoo no cabelo, parece que você já está passando um condicionador. Sabe, o cabelo já fica macio, já fica com brilho, porque se vocês verem lá no nosso primeiro vídeo, o cabelo da Débora, na primeira lavagem aqui no salão, a gente mal conseguia enfiar ali os dedos. Estava bastante difícil, né? Hoje a gente já consegue lavar o cabelo da Débora, mesmo ela cometendo alguns pecados, porque ela não consegue resistir. E de vez em quando ela vai lá, põe aqueles cremes sem enxague no cabelo, põe muito óleo. Estou sempre reclamando com ela, mas vocês sabem como é que as clientes fazem às vezes, né? Quando estão em casa. Bom, vamos lavar muito bem, é muito importante a lavagem do cabelo, tá? Pra tirar todos os resíduos. Quem sabe lavar, gente, uma cabeça bem lavada, já é meio caminho andado. Já tem ali já um bom trabalho feito. Bom, vocês estão vendo aqui, o cabelo da Débora Jaco só com o shampoo já não está elástico, como vocês viram lá naquele nosso primeiro vídeo. Já está bastante recuperado. Aqui um brilho no cabelo. E agora vamos dividir esse cabelo e vamos começar a fazer a aplicação da nossa máscara de alto impacto. Vamos lá aqui. Dividir aqui em duas partes. E agora o Marco vai começar aqui a fazer a aplicação nesse cabelo. Vamos aqui. Primeiro aqui do meio para as pontas. E depois vamos para o crescimento, é, crescimento, a raiz do cabelo. As pessoas falam crescimento, as pessoas falam raiz, mas é isso. Vamos lá massagear o cabelo. A massagem rápida e ativando o efeito da máscara, viu, gente? Vamos aqui. Estão vendo? Massageando bastante esse cabelo. Bom, gente, vocês podem encontrar todos os produtos da Rubelita, claro, no site Rubelita Professional, tá? Depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês encontram lá a Resistence Therapy, a linha Carlos Wendel, todas as ampolas Leste. Conseguem todos os produtos da Rubelita, basta entrar lá no site. E tem aqui um código também, vocês têm um desconto maravilhoso para comprarem toda a linha da Rubelita Professional. Agora vamos aqui tirar a máscara do cabelo depois de 15 minutos que ela foi aplicada. Uma coisa muito importante que as pessoas às vezes pecam muito também, é na hora de tirar a máscara. As pessoas às vezes deixam algum restinho de máscara que acham que o cabelo vai ficar mais bonito. Não, gente. Quando você deixa muito produto no cabelo, o cabelo fica sem brilho. Bom, agora vamos finalizar aqui com o nosso condicionador. Sabe que é muito importante quando adicionar o cabelo? Depois da máscara, o que vai deixar o cabelo mais macio é o condicionador. Então vamos aqui apertar o condicionador. E agora eu vou fazer aqui a mudança que eu falei que ia fazer hoje. Vou fazer aqui um bob aqui na nossa menina, na Débora. E vou agora me livrar de todas aquelas pontas que a gente não conseguiu ali recuperar, que não estavam bonitas. Agora vai a vida tudo isso. E vamos dar aqui uma nova vida para esse cabelo. Bom, gente. Para finalizar, vamos usar aqui a ampola sozinha também. Vocês sabem que é bem legal. O cabelo fica bem bonito. Para você que está aí super curioso, para saber como é que vai ficar o cabelo de hoje. Primeiro, não esqueça de... Subscrever ao nosso canal. Apertar o sininho. De notificações. E ficar por dentro de todas as nossas novidades. Mas se você quer estar mais íntimo aqui com a gente. Saber tudo o que rola aqui no salão aqui em Portugal. Vai ao Instagram, arroba Carlos Wendel. Ou no Facebook, arroba Carlos Wendel Cabelo. Agora, resultado final. Fica super macio e fica hidratando. Olha aqui o resultado do cabelo da Débora. Olha que esse primeiro vídeo do lado foi a primeira vez que a Débora esteve aqui no salão. E hoje, como o cabelo da Débora já está bem melhor, bem mais hidratado, bem mais reconstruído. Viu, gente? Olha, já sabem. Vocês podem aí depois pôr um like no nosso vídeo, comentar. Qualquer dúvida vocês podem mandar aqui para mim, tá? E vou mandando aí também sugestões de vídeos. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Meu nome é Débora. Eu tinha o cabelo por meio das costas. Tinha feito uma progressiva há muito tempo. Depois da pandemia, resolvi fazer um desfrizamento no salão, no qual deu o sucedido do meu cabelo ficar todo arrebentado, feito elástico, degradou todo, cortou todos os fios, ficaram pelo ombro. E isso me deixou imensamente triste. Eu chorei muito e cada vez que eu ia lavar o cabelo, eu tinha o fio dos cabelos a desmanchar nas mãos. E eu encontrei aqui a equipe do Carlos Wendel, com produtos excelentíssimos. E hoje, passado dois meses, tenho assim o meu cabelo, graças aos excelentes produtos e a equipe maravilhosa do Carlos Wendel. O meu cabelo está hoje divino. Estou inteiramente agradecida pelo tratamento e por tudo que fizeram por mim e pelo meu cabelo. Obrigada a todos e estou muito feliz, muito satisfeita e recomendo a todos que puderem, tiverem, passar pela mesma situação na qual eu passei. Que venha cá o salão do Carlos Wendel, que também vão ter a mesma satisfação na qual eu estou tendo.